Olá pessoal que assistiu o YouTube, só escute. É uma surpresa e eu quero que algumas pessoas façam alguma coisa por mim, tá? É... Aka Souza, Desorg2, LordGabriel014, Bumblebee024, Montai TF, Álvaro123SciFi, MyMouse74 e MyBee0... Por favor, gravem um vídeo, vocês não precisam mandar pro YouTube, só gravem um vídeo e mandem pra mim, pro e-mail que eu vou passar pra vocês, por uma mensagem. Simplesmente mostre-os, por favor, e diga olá pra pessoa que assistiu tudo. Só. Pronto. Eu agradeço muito se você fizer isso e é só isso. É uma surpresa. Depois eu vou mostrar o que acontece no final. Mas é isso. Por favor, até a próxima. Paz!